Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre a segunda temporada da série Os Bridgertons. Antes da gente começar a conversar propriamente sobre a série em si, tem duas coisinhas que vocês precisam de saber. A primeira é que esse vídeo não vai ter spoilers da segunda temporada, mas vai ter um spoiler da primeira, que vai ser referente à identidade da Lady que escreve as fofocas dentro desse universo. Mas você não precisa se preocupar caso você ainda não tenha assistido a primeira temporada, porque no momento que for chegar nessa parte do assunto, eu vou avisar pra vocês, vai estar marcada aqui embaixo na barrinha também, então vocês podem pular essa parte do vídeo e ficar de boa sem, assim, estragar a experiência de ninguém. E a segunda coisa é que essa temporada, ela é inspirada no livro O Visconde Que Me Amava, que inclusive eu vou estar deixando aqui embaixo no box de descrição o link de compra pra esse livro, né? Pra caso alguém se interesse, comprando através desses links, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Só que eu quero deixar avisado que eu não li esse livro, então não vou fazer análise de fidelidade aqui ou qualquer coisa do tipo. Já tem um vídeo aqui no canal, que vai estar nos cards e no box de descrição, onde eu falei sobre o primeiro livro da série, que é o Do Que Eu, e a primeira temporada que era inspirada nele. E basicamente, eu adorei a série da Netflix, mas eu não gostei da escrita da Julia Quinn, então eu abandonei a série de livros. Então, assim, vou estar postando pra vocês vídeos sobre as séries Bridgertons, mas vai ser somente baseado na Netflix, tá? Não vai ter comentário de livros aqui. Mas enfim, vamos conversar sobre a série, né? Então já deixa um like no vídeo pra apoiar meu trabalho aqui na internet, se inscreva no canal se você não for inscrito, e bora conversar. Nessa temporada, a gente vai estar acompanhando o Anthony, que é o irmão mais velho da família Bridgerton, e ele tá decidido a se casar. Ele não tá procurando um casamento por amor nem nada do tipo, ele tá fazendo isso simplesmente por obrigação. Porque como ele tem o título de visconde, ele meio que carrega a obrigação de ter que se casar e ter um filho pra poder passar esse título à frente. Ele acaba estabelecendo ali na cabeça dele alguns critérios que seria a mulher ideal, e ele também quer levar em consideração a opinião da rainha, porque nessas temporadas aí, né, de cortejo e tudo mais, nas temporadas de casamento, sempre tem uma moça que a rainha considera o diamante da temporada, que é como se fosse a melhor moça, e o Anthony tá decidido a mirar nessa pessoa independente de quem ela seja. Mas ele não tá pensando em romance nem nada, é somente por obrigação. Em paralelo a isso, a gente vai ter duas irmãs indianas, que são a Edwina, que é a irmã mais nova, que é considerada o diamante da temporada, e a irmã dela, que é a Kate, né, a mais velha, e que age ali também como se fosse uma espécie de guardiã da irmã mais nova. Até porque a mãe delas é viúva, então toda essa responsabilidade familiar acabou ficando pra Kate. Existem algumas questões e critérios que o possível casamento da Edwina deve seguir, né, a respeito de quem vai ser o noivo. Eu não vou falar quais são esses critérios aqui, mas ele é citado bem no início da temporada, e ele vai guiar boa parte dela, sabe? Ele é um ponto crucial dentro da história. Mas o que importa vocês saberem é que a Kate vai estar trabalhando pra esses critérios serem seguidos, e minimamente, né, ela conseguir um bom casamento ali pra irmã, porque ela pensa realmente na felicidade da irmã. E o Anthony, ele até se encaixa nos critérios, mas a Kate não considera ele uma boa pessoa. E como eu falei, ele também tem zero interesse romântico, né, ele tá ali só por obrigação. Então a série vai estar desenrolando no fato dele estar tentando meio que convencer a Kate de que ele é um bom partido pra Edwina, só que aí a Kate e o Anthony vão acabar se aproximando. Eles vão se sentir muito atraídos um pelo outro, além deles terem vários pontos de personalidade em comum. Sobre a questão da personalidade e das responsabilidades dos personagens, eu adorei. Os dois são filhos mais velhos que, depois da morte do pai, eles acabaram assumindo várias responsabilidades pra si. Então você sente que é muito forte na personalidade de cada um que eles estão a todo momento tentando reprimir os desejos e as vontades dele e pensando somente, tipo, ah, eu tenho que fazer isso porque eu sou o responsável por isso. E não se importando com o que eles mesmos sentem. E assim, gente, né, tudo que é reprimido por muito tempo, em algum momento transborda. Inclusive, eu achei que essas cenas da Netflix, né, de ter os dois personagens ali querendo e não podendo foram muito bem feitas. Os atores têm uma química maravilhosa. Inclusive, o que eu mais gostava era porque a Kate é uma mulher bem rígida, assim, bem forte, sabe? Então tem alguns momentos que ela acaba ficando um pouco constrangida, né, meio desconcertada ali, que as expressões faciais dela e a falha do timbre de voz que ela coloca ali na personagem são muito bem feitas e muito convincentes. Eu realmente gostei do casal dessa temporada. A Kate é uma mulher que ela desafia muito o Anthony. Inclusive, tinha cenas que eu gostava porque você via o quanto ela mexia com a cabeça dele e ele, como não entendia os próprios sentimentos, ele ficava ali meio confuso, sabe? As expressões do ator também eram excelentes. Inclusive, eu tava muito preocupada porque na primeira temporada o Anthony não foi um personagem que me agradou. Tipo, eu não ligava muito pra ele. A verdade era essa. Só que depois que a série mostra o passado, os medos e os sentimentos desse personagem, que são coisas que ele insiste em esconder, né, a gente começa a entender um pouco mais sobre ele e até a gostar. Então, assim, isso aí foi ótimo pra mim porque eu tava muito preocupada quando terminou a primeira que eu vi, assim, gente, eu não guardo esse homem. Como que eu vou assistir uma temporada dele? Mas ainda bem que isso mudou nessa temporada porque eu achei que foi muito bem desenvolvido. Eu vi algumas pessoas comentando na internet que não tinham gostado porque eles tinham poucas cenas, assim, sabe? Juntos, juntos mesmo, né, sabe? Tipo, cena de beijo e essas coisas assim. E aí eu acho que vai variar de espectador pra espectador porque eu gosto do romance que dá migalhas, sabe? Aquela coisa que se prolonga até o final efetivamente. Então, assim, o fato de não ter beijo, de não ter cena de sexo e tal, tem, assim, lá no final só, tá, gente? Mas isso eu gostei muito porque eu achei que eles construíram essa tensão do querer e não poder durante toda a série. E foi isso que acabou me prendendo. E vocês lembram quando eu reclamei da primeira temporada? Porque, assim, na primeira temporada eu achei que tinha cena de beijo e sexo demais. Tem uma cena ali que acontece tanto que eu tava com pena do pop, coitado, do violinista que tava tocando a trilha sonora que eu vi, assim, a mão do homem vai cair e a cena do... do oba-oba ali não acaba. Aqui não tem isso. Então, assim, eu amei isso aqui. Eu gosto de migalhas de romance e foi isso que me prendeu a série. Então, assim, pra mim tá ótimo. E pela premissa inicial, vocês já viram aí, né, que vão estar as duas irmãs e ele ali envolvido. E eu vi gente reclamando do triângulo amoroso. Como eu não li o livro, eu não sei como é que isso se desenrola por lá. Mas, gente, eu não considerei um triângulo amoroso, tá? Porque eu acho que pra ser um triângulo amoroso precisaria ter sentimento dos três personagens e isso aqui não existe, tá? A Eduina, ela é um ponto completamente à parte, sabe? Porque ela e o Anthony nunca se apaixonaram. É só um casamento, sabe? E nesse universo aí, né, onde os casamentos basicamente são arranjados, às vezes por interesses financeiros, sabe? Estatos sociais e coisas assim, não existe sentimento entre eles. Então, assim, eu não considerei um triângulo amoroso. Ela pode até gostar do cortejo, mas, assim, ainda é a questão de tenho que arrumar um bom casamento e não algo deles estarem apaixonados. Inclusive, uma coisa que eu fiquei bem chateada foi ver gente chamando a Kate de fura-olho, sabe? E pra mim não foi isso, sabe? Ela se priva a vida inteira em prol da irmã, sabe? De pensar no melhor pra ela e naquela situação ela vai até o limite se privando de tudo pelo bem-estar da irmã, até porque tem questões sociais envolvidas, questões financeiras. Então, a Kate sempre se priva dos desejos dela por causa da irmã. Inclusive, na questão do porquê que o casal não pode ficar junto, né, que é o que sustenta a temporada inteira, eu gostei muito mais dessa em comparação à primeira, sabe? Porque na primeira, assim, por mais que eu tenha achado que a Netflix tenha desenvolvido melhor do que no próprio livro, basicamente era uma coisa que ficava naquela vibe de é só o personagem querer, não tem algo efetivamente impedindo eles. E aqui nessa temporada tem, então ela fez muito mais sentido na minha cabeça. Então, de um modo geral, eu adorei a série, só teve um momento específico ali, mas até pro final, que eu não gostei muito porque eu fiquei pensando assim, gente, eles vão levar até esse momento, sabe? Eu achei que poderia ter acontecido antes. E tem uma cena lá pro final também que eu achei que deu uma forçadazinha no drama. Mas tudo bem, gente, é romance, vai ter desses clichês, tá tudo bem. Eu acho que não é nada que vá atrapalhar a série. Agora, coisas aí que eu vi pelos stories, Instagram e coisas do tipo assim, é que muitos dos leitores da série estavam incomodados porque mudaram muita coisa, sabe? Como se a série não fosse fiel ao livro. E, gente, eu entendo a frustração de vocês. Eu sou leitora, também já tiveram adaptações que eu assisti que modificaram totalmente e eu não gostei. Mas eu queria lembrar vocês que às vezes nem tudo que fica bom em livro vai ficar legal no audiovisual. Os leitores precisam levar esse ponto em consideração, por mais que eles estejam ali, pra prestigiar uma obra que eles gostem. Até porque quando um livro vira um filme ou uma série, os leitores continuam sendo a minoria do público. E quando vai se gastar dinheiro com a produção desse tipo, eles querem ter lucro. Então, eles vão fazer de tudo para atrair outras pessoas que não são leitores. Eles querem a grande massa. E me usando como exemplo, até porque eu não li o livro dessa temporada, eu achei que funcionou. Eu achei que o trabalho deles foi muito bem feito. Isso também levando em consideração que eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de romance. Mas mesmo assim, a série conseguiu me prender. Coisa que os livros não estavam fazendo. E é até por isso que eu estou gravando esse vídeo, né? Porque eu realmente gostei da série e eu a recomendo. Mas agora eu vou começar a falar sobre uma questão que envolve a identidade da Leite que escreve as fofocas. Então, caso você não tenha assistido a primeira temporada, por favor, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal. Mas para ele por aqui, pra você não pegar esse spoiler. E comenta aqui embaixo se você já assistiu a série, se você já leu os livros. Vamos conversando, tá bom? Mas é o momento de você fechar esse vídeo porque eu não quero estragar a sua experiência. Agora, caso você já tenha assistido a primeira temporada ou já saiba a identidade da Leite, pode ficar tranquila que não vai ter spoiler da segunda temporada, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. E bem, a Leite é a Penelope e como eu esperava, né? Baseada lá na primeira temporada, eu adorei vê-la nessa temporada aqui inserida dentro dessa sociedade e ao mesmo tempo tentando se esquivar ali, né? Para as pessoas não descobrirem que é ela. Só que assim, gente, a Penelope é uma personagem que eu tenho muito carinho por ela. Eu gosto demais dessa personagem. Só que assim, a série só maltrata essa menina. Eu não aguento mais, entendeu? Nessa temporada a gente vê ali um abalo, né, da amizade dela com a Eloise, a própria família a menospreza e também tem a questão dela ter um interesse romântico ali pelo Colin. E assim, o nome da série é Bridgerton, então a gente sabe que cada temporada vai ser o romance de um irmão da família. E me parte o coração imaginar que inclusive provavelmente vai ser a terceira, vai ser o romance do Colin com a Penelope. E assim, gente, eu não gosto nem um pouco do Colin. O Colin é muito lerdo, o cara é muito burro, sabe? Ele só vacila e ele não percebe que a Penelope gosta dele. Nessa temporada inteira ele só teve uma atitude que eu achei legal, que foi realmente direcionada à família da Penelope. Mas mesmo assim, na temporada que foi explorar o relacionamento deles, assim, a roteirista vai ter que fazer milagre pro amadurecimento do Colin e conseguir me fazer gostar dele, porque tá difícil. Eu acho que a Penelope acaba se tornando muito pequena perto dele e ela merecia um cara muito melhor. Outra pessoa que eu acho que faz a Penelope se sentir um pouco pequena é a própria mãe dela. Inclusive, é uma personagem que eu não gosto, mas nessa temporada ela teve uma atitude que até me surpreendeu positivamente. Sobre a questão do abalo, né, da amizade da Heloise com a Penelope, me partiu o coração, sabe? Porque eu entendo que a Heloise tá numa fase complicada, ela tá se sentindo pressionada pela questão de debutar e tudo mais, mas eu achei que ela pegou pesado. Fiquei triste, sabe, pela Penelope e eu tô bem ansiosa pra ver como que as coisas vão estar se resolvendo aí nas próximas temporadas. Mas enfim, é isso, eu acho que eu consegui falar tudo o que eu tava sentindo a respeito da série. Ah, e sobre a questão de figurino, fotografia, trilha sonora, eu simplesmente adorei, sabe? Não tem do que reclamar, simples assim. Principalmente da trilha sonora, né, porque eu gosto dessa vibe deles pegarem as músicas atuais, mas colocarem pra ser tocada em harpa, violina, essas coisas assim, eu acho isso maravilhoso. Então, perfeito nesse ponto. Comentem aqui embaixo o que foi que vocês acharam da série. Além da gente poder, né, conversar sobre isso, se vocês citarem alguma coisa que, sei lá, eu esqueci de mencionar aqui, a gente vai estender essa conversa nos comentários. Mas é isso, eu adorei a série, eu recomendo, até mesmo pra quem não leu os livros da autora e quem, assim como eu, não gosta de romance. Eu acho que vale a pena e que pode ser um bom entretenimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, por favor, não saiam sem deixar um like, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Os links relacionados aos livros e ao vídeo que tá aqui no canal vai tá tudo aqui no box de descrição. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho